1. Existe aquele que abandona e aquele que acolhe. O que cruza os braços e o que estende a mão. O que maltrata e o que defende. O que debocha e o que ampara. O que mata, mata e desmata E o que cuida, protege e salva O da discórdia E o da união O que quer guerra E o que vai pra luta Existe aquele do desespero E o da esperança Aquele que tira E o que reparte O que é de poucos E o que é de todos Que Brasil você quer? O do ódio Ou do amor? Vamos juntos pelo Brasil Amém? Amém